Geralmente eu começo esse tipo de vídeo aqui com alguma gracinha, com alguma meta, mas hoje não vai dar não, beleza? Já foram tantos vídeos tentando pegar uma faca aqui na Valve e tentando me dar bem no K-Drop que já deu. É tanta porrada que eu levei que eu já tô entortando quase. Então ao invés de alimentar a sua expectativa aqui na introdução, eu vou falar o seguinte. Spoiler, não vou tirar nada desse vídeo. Quer continuar assistindo o vídeo mesmo assim? Você pode se surpreender, mas você pode também ganhar na Mega Sena algum dia. Dessa vez eu mudei as caixas. A que vai tirar meu dinheiro hoje é essa Vanguard K. De skin sem sepaca, essa caixa pode me dar essa AK-47 Westland Reb. O preço dela varia de R$165,00 a R$1.358,00. Se ela vier em StatTrek é mais caro. Mas pra R$2.000 também é da hora, tá ligado? Não negaria não. Mas o que eu vou buscar são as facas. Essa caixa pode me dar os modelos Carambit, Guts, Flip e Baioneta. E as pinturas mais cobiçadas que podem vir aqui são as Fade, Aquecimento de Aço, Crimson Web e Slaude. Cada caixinha dessa aqui tava custando R$14,50, tava achando que é brincadeira. Agora eu vou gastar mais, ó, quase R$80 pra abrir. Meu amigo. Vambora aí, galera. Destrancar recipientes. Vamos começar a abrir um de primeira e já me dá-lhe uma paca logo pra gente começar esse vídeo diferente. Vai, ô Valve. Olha aí. Vamos lá, mano. Vou pegar aqui a caixa número 1, que é meu número da sorte, tá ligado? Pra quem viu a curiosidade de saber, olha aí, ó. Hum, já passou ali um item rosa. Não! Falando sério agora, pelo menos essa Fivesave é bonita. Tá vermelhona assim, pô, combina com o canal, né? Vamos ver quanto ela custa. Ela veio aqui pouco usada. Pouco usada, geralmente, é... É valioso. R$5,00. Agora é a vez do K-Drop tentar mostrar o seu valor aqui pra gente. Pra quem não conhece, o K-Drop é o maior site de abertura de caixas do mundo. E é apenas para maiores de 18 anos. Tem muita caixa aqui pra gente abrir, mas eu vou pegar uma caixa do mesmo valor que eu gastei lá na Valve. Lá na Valve, contando caixa mais faca, eu gastei aproximadamente R$27,00. Então eu vou abrir essa caixa de R$5,00, né? Que é até mais barato do que eu tô gastando lá na Valve. Na verdade, é mais barato do que aparece aqui, por quê? Porque aqui no K-Drop, na hora que você for colocar crédito, você consegue utilizar o cupom POLIX, que te dá 10% de bônus, depositando qualquer valor. E também te dá o direito de participar do sorteio de 30 paracortes pra 30 pessoas diferentes. Esse sorteio tá chegando no fim, cara. A gente tá na reta final. Ele vai ser encerrado no dia 20 de junho. E quem não entrou, não entra mais. Caso você queira e possa, vale a pena, cara. Porque é muita faca pra muita gente. Pra entrar no sorteio, depois de utilizar o cupom, é só botar o papel lá na descrição. Ó, K-Drop, eu fiz minha parte. Divulguei aqui, tá ligado? Agora não faz feio não pra gente. Não faz feio não pra gente, velho. Fiz uma divulgação tão bonita, tão encaixadinha. MP9, essa MP9 paga? Eu gastei R$5,00. Abri duas na válvula, eu abri duas aqui também. Última chance, hein? Última chance nessa rodada. E você me surpreender aqui, aí, Drop. Vai! Meu amigo, meu amigo, pressão chega a cair. Caralho. Calvi, fala comigo, fala comigo, vai. Mostra aqui pros meus inscritos que, mano, dá pra ser feliz abrindo caixa aqui, cara. Mostra, é só a chance, é só a chance, velho. Você tá com a faca e o queijo na mão no canal de Counter Strike. Aí, velho, acabou. Cara, até na hora de tirar a skin ruim, eu tiro a pior, aparentemente. Porque isso aqui é MP9 default, tá ligado? Só que é o MP9 default desgastado, inacreditável. Essa daí é a skin que eu tirei. Essa é a skin default do jogo. É inacreditável, cara. Vamos lá, vamos lá, mano. Mais uma vez, cara. Pô, que tristeza, mano. Não, essa MP9 default aí desgastada. Os caras mandaram a skin default só que com desgaste, sendo que eu sou otário, velho. Não é possível! Agora eu vou abrir essa caixa aqui, a Rive. E uma coisa importante dizer aqui, galera, que descendo aqui na página da caixa, você consegue ver todas as chances que você tem de tirar cada item. E é importante te falar que quando você for botar grana aqui no K-Drop, cara, você tem que ter noção que a maior chance é de tirar itens ruins. A chance de eu tirar essa carambit é de 0.034. Eu vou tirar uma agora? Vou, porque eu sou muito sortudo. Vou abrir três aqui e vou tirar uma, sim, mas, tipo assim, não é que vai acontecer contigo, tá ligado? Não é porque acontece comigo, é que vai acontecer contigo. A chance é muito pequena, olha aí, ó. Peraí que eu acho que pagou isso aqui, hein. Essa casinha aqui, né, o Revolution, ela veio em Minimalware custando 33 dólares. Ao todo eu peguei 38 dólares. Vamos ver quanto eu gastei. 19, olha aí, velho. Vou abrir até mais uma aqui agora, tá? Vambora, mano. Tem tempo que o K-Drop não me dá uma faquinha em vídeo, cara. Manda pra gente. Hum... Essa TecNine é xexelenta, hein. É até maneira ela, só que não paga, ela não paga. Vou abrir mais uma. E agora? Olha essa fama, acho que ela dá uma raiva quando as famas vêm, velho. Bora fazer o seguinte? Vamos tentar uma faquinha, ó. Os itens aqui podre que eu não vou utilizar. Vou tentar uma das paracordes do sorteio que eu tô pra pegar ainda, tá? Ela tem várias na minha inventária, mas ainda tá faltando, que é muita coisa. Ó, botei aqui todos esses itens. Vou botar crédito, passei justo, vou botar 50 a 50. Ou perde ou ganha. Vambora. Ó, beleza! Beleza, pelo menos não é aquilo. Upgrade pode te salvar, mano. Ou pode te tirar tudo. Mas veio aqui a paracordes, beleza, beleza. Mais uma na volta, galera. Mais uma. Vamos ter fé, mano, vamos ter fé. Vamos mentalizar o item dourado vindo. Porque ele vem, ó. Ele vem, ele vem. Cara, é um item rosa, né, velho? Bacana. Será que veio Factory New? Vamos ver. De verdade. Cara, mano, parece que meus vídeos são roteirizados, cara. Porque até quando eu me dou um pouco bem, eu me dou mal, cara. Ó, pelo menos é 18 reais, vai. Imagina se ela viesse Factory New, cara. Podia ter vindo, né, mano? Até quando eu me dou bem, eu me dou mal. E mesmo ela custando 20 reais, ela não paga a abertura de caixa, tá? Meu amigo, cara. Deixa eu abrir mais uma, já que a gente tá no embalo. Vai que agora vem, né? A faquinha. Vai que agora vem a faquinha. Vou cometer o maior erro do homem. Vou botar mais 100 contas aqui na válvula. Ih, não, eu tô com 50 ainda. Eu tô com 46. É um sinal. Mais uma, galera. Vambora, vambora, vambora. Não vamos desistir não, irmão. Enquanto eu puder perder, eu tô apto a isso. Vambora, talvez a última caixa aqui, hein. Porque eu não vou botar mais dinheiro provavelmente não, velho. Vambora. Vem dourado, vem dourado, vem dourado, vem dourado, vem dourado, vem dourado. Mano, eu tô com crédito lá na Steam, mas essa caixa é muito cara. Essa já tem aqui no meu inventário, tá ligado? De repente ela só tá esperando, tipo assim, pra me dar uma alegria. De repente é isso, tá ligado? De repente ela só tá esperando nossa história começar, mano. Eu gosto de criar essas histórias na minha cabeça que o bagulho fica melhor, sabe? Eu boto o astral lá em cima e de repente vem, cara. Eu tô achando que é isso. Vambora. Meu amigo. Ainda bem veterano de guerra, essa bosta. O legal é que ela tem um easter eggzinho aqui, galera, ó. É a carinha do agente aqui. Quer pra você? Eu vendi aquela teca, eu acho que eu vou abrir essa ca... Ah, mas ela só pode vir luva, velho. Eu gosto de caixa que pode vir faca, velho. Luva não me pega tanto, não. Receba! Vendi mais coisa pra comprar mais uma dessa. Ela tá mais de R$14,50 agora já, pelo amor de Deus, hein? Antes de abrir essa última, chegou a hora do meu mano Brian mostrar o que veio. Vamos lá, meu mano. Brian, eu confio em você, tá? Manda uma faquinha pro pai. Quais facas podem vir nessa caixa? Olha isso, uma butterfly tiger tooth. Mas olha a chance disso, mano. 0.005. Uma M9 gama doppel também. Nossa, essa caixa aqui é só faca insana, velho. Então me dá uma agora, vai. Ó, ó, ó. Beleza, beleza. Não veio faca, mas, mano, dá pra pegar uma navaja com 100$, hein? Caraca, velho. Olha só, não sei se vocês sabem disso, mas se você tira esse voucher aqui, você pode vir aqui em skin change. Ah, pô, Alex, que isso? Isso não vai dar banão? Não é aquele hack de skin, não? Não, calma. Olha aqui, agora eu posso botar esse voucher de 100$ e posso pegar uma skin nesse valor, tá ligado? Pode substituir, cara. Até skin mais caro. Se eu quiser pegar uma de 102, dá pra trocar aqui. Se liga. O site me roubou. Ah, ele já manda a proposta, velho. Ele já manda a proposta na Steam. Eu achei que ia vir pro meu inventário do K-drop. Ele já manda aqui, ó. Ele já manda a proposta. Acho que hoje no K-drop deu bom, cara. Só por esse voucher aqui, aquele upgrade da Paracord já, tá ligado? Salvou a gente. Mas essa MP9, ela insiste, né? Vai, Brian. Vem mais, vem mais. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Não se afoba, não. Dá o que eu preciso e mete o pé. Esse revólver banana, eu já não sei se é comigo, velho. Calma aí. Puta que pariu. Ó, mano, eu tô com 244 de saldo aqui. Só pra meter o louco, velho. Vamos abrir uma das caixas mais caras do evento? Vou abrir essa caixa aqui do Purse. O Pierce. Foi mal. Vamos lá, cara. 75 dólares. Aquela caixa do Brian tava maneira, cara. Tava bem equilibrada. Deixa eu ver o que essa caixa do Purse tem especial, velho. É, tem muita skin braba, mano. Vambora, velho. 75 dólares. Dá-lhe um negocinho legal pra gente, cara. Dá-lhe um negocinho legal. Essa UPA é maneira, só que só se vier Infectory News. Senão vai ser uma bosta. Foi uma bosta do mesmo jeito. Eu achei que Infectory News ela fosse mais cara. Mas não foi tão ruim assim, não, cara. E essa UPA é muito linda. Que é uma das mais bonitas aí do jogo. É porque a UPA tem muita UPA bonita, né? Então não vou falar que é uma das mais lindas do jogo, não, vai. Ela tem muita UPA bonita. Agora chegou a ver dela. Vambora, galera. Vambora. Independente do que acontecer aqui, cara, o vídeo vai acabar. Se acontecer alguma mágica de eu tirar uma faca, o vídeo acaba. Se eu perder, o vídeo acaba também, tá ligado? Independente, mano. O vídeo vai acabar depois que o item dessa caixa chegar. Tomara que seja um final feliz, mano. Ah, pô, Alisson, mas se for uma faca, como é que eu vou ver a sua reação? Aí você vai ver em outro vídeo. Vambora, pessoal. Vamos destrancar o recipiente. Vê o status de SREC. Essa 12 é maneira, hein? Esse bagulho amarelo aqui. Ó, 27 reais, velho. Fala dele. Como a 12 veio no preço de abrir mais uma caixa, eu decidi não encerrar o vídeo. Essa vai ser a última caixa do vídeo. É agora, galera. É agora, mano. Vambora, cara. Vambora. Eu gastei a 12. Maneira que veio, tá ligado? 12, cara. Olha aí quanto o item rosa já passou. Isso é bom, cara. Isso é bom. Isso é bom.